Opa, paço, paço Opa, paço fundo Curte o som de BF Opa, paço fundo Fica rochada, é tradição Opa, paço fundo Curte o som de BF Opa, paço fundo E aí se liga meu irmão A noite do Rio Grande, que se localiza Mais precisamente, passo fundo, Vila Luisa Do tempo das carroças, as ruas de asfalto Destaca-se em meio as cidades do panalto Capital nacional, da literatura Engana-se quem fala que meu povo é sem cultura Porque eu sou de passo fundo, cidade maravilha Pra quem não nos conhece, é Rina 3, La Família Do tipo chimarrão, bomba cuia erva Sei que a tradição do meu povo se conserva Santa Marta, São Luís, Vila Carmen, Veracruz Vila Jardim, São Bento Petrópolis, Bom Jesus Ipe, Cavalinho, Coab, Centro Todas as vilas e todos os loteamentos Que por mim ou por nós, não serão citados Mas que pela Rina 3, serão sempre respeitados Oh, passo fundo Oh, passo fundo Oh, passo fundo Oh, passo fundo E passo fundo é minha quebrada Por onde quer que eu ande Eu sei que passo fundo é um orgulho pro Rio Grande 160 anos de pura história Passo fundo, sou guerreiro na derrota e na vitória Industrial, menino, Deus Edmundo tem Vila Fátima, Portela Xisler também Manaldina, Bertier Leonardo, Willia Lucas Araújo Parque Farroupira Pinambá, Bom Recreio Dona, Júlia, Jambutinha E as gurias mais bonitas do Brasil estão aqui Rina 3, deixa o convite a quem ainda não viu Tem beleza de verdade aqui no sul do Brasil E um recado aos brasileiros Não nasci no fim do mundo Minha terra é no Rio Grande Cidade de passo fundo Um salve pras quebradas Que aqui serão citadas Curte o som de PF Que agita a gurizada Oh, passo fundo Oh, passo fundo Oh, passo fundo Oh, passo fundo E sobre passo fundo tenho muito a dizer Terra de gente boa Lugar bom de se viver Se o assunto é alegria Meu povo se destaca Gaúcho que é gaúcho Eu reconheço na Guaiaca, irmão Chimarrão Conserva a tradição Tem Avenida Brasil Da Petrópolis Albuquerão Shangri-La, São Cristóvão Ríos, Operária Tem Rio, Sua Zelândia A Sarca, Donária Tem Jardim América Bosque, Vergueiro Tem Vitor Inziler Sapo, Cruzeiro Também da São José Até a Nene Gref Quem é lá família Curte o som do IPF Curte o som do IPF Mano, curte, curte Procura no YouTube Adiciona no Facebook Com orgulho A minha cidade é Passo Fundo Ela não é New York Mas é a melhor do mundo Oh, Passo Fundo Oh, Passo Fundo Oh, Passo Fundo Oh, Passo Fundo Amante do Rio Grande A minha cidade é Passo Fundo Check it out Minha terra é do Rio Grande Sobe, Passo Fundo Tem o Nilton a dizer Oh, 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 Oh Fuck, Don't Go La Família